Olá, pessoal. Um apelo aos jurados. O Supremo Tribunal Federal acaba de definir que uma condenação virreal pelo Tribunal do Júri Popular remete ao cumprimento imediato da pena. Uma boa decisão, finalmente! Diante disso, que é algo importante para a questão da segurança pública, falta só uma coisa. Então, você, jurado, convocado para integrar o Conselho de Descendância da Comarca, faça valer o clamor por justiça por parte da população. Quem participa do Tribunal do Júri como jurado deve prestar atenção durante os trabalhos, durante o júri. Se o promotor de justiça pede a condenação do réu e apresenta provas suficientes, os jurados devem acatar o pedido da promotoria. Algumas vezes, o promotor até pede a absolvição de alguns casos, alguns réus, por falta de provas ou outras circunstâncias. Mas, quando um promotor que atua no caso pede a condenação de um réu, os jurados devem acatar isso, em nome da justiça, em nome do clamor popular. E tem mais, só vai para a cadeia, no Brasil, no regime atual, quem for condenado a mais de oito anos de prisão. Portanto, outra vez, o apelo aos jurados. Sim, porque os jurados devem ouvir os quesitos formulados durante o júri e votar adequadamente, segundo o Ministério Público pede, para que ocorra realmente a condenação do réu. O Tribunal do Júri Popular é a única oportunidade que você e eu, nós, como sociedade, temos de condenar o réu que cometeu um crime que mereça punição grave e exemplar. Se você não fizer isso, não adianta depois reclamar da justiça ou dos outros. Eu apelo àqueles que integram o Tribunal do Júri Popular da Comarca. Ouçam o pedido da promotoria. Se o promotor pede a condenação exemplar de um réu, o jurado deve fazer isso, para responder ao apelo da sociedade. Pense nisso.